Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Atlantic Connection, parceria da BMC News com, claro, o Jornal Econômico de Portugal. Eu sou o Gabriel Monteiro, estou aqui ocupando o lugar de Giovana Oliveira neste episódio. Claro, o Giovana está um pouco afastada por conta das férias, mas também tenho a grande presença, a ilustre presença de Nuno Vinha me acompanhando novamente nesse episódio. Nuno, seja bem-vindo de volta, porque é o episódio da semana passada, você não estava participando aqui, então muito obrigado pela sua presença. Era eu que estava uns dias de folga, é sempre um prazer, Gabriel, voltar aqui ao Atlantic com o nosso programa. Hoje nós temos o prato cheio, nós hoje vamos falar de uma grande novidade que surgiu nestes últimos tempos com a intenção do Brasil de criar uma moeda única com a Argentina. E connosco temos dois excelentes convidados, do lado do Brasil temos o Rodrigo Simões, professor de Economia e Finanças na Faculdade de Comércio de São Paulo. Em Portugal temos o Marco Silva, consultor da Active Trades Brasil, obviamente para nos dar também uma perspectiva do que é que é o nosso lado, que já vive com uma moeda única pelo menos desde 2003. Portanto, eu dava desde já a palavra ao Gabriel para a nossa primeira pergunta e vamos a isso. Perfeito. Eu gostaria de começar com o Rodrigo, só para a gente trazer esse panorama um pouco mais aqui para o Brasil, já que o tema tem foco o nosso país, claro. Muito se falou anteriormente, até na campanha presidencial, sobre reaproximar essas relações com o Mercosul e com outros países da América Latina. Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua primeira viagem internacional, faz uma visita a vários desses países, inclusive a Argentina, com essa proposta de moeda comum e também a Uruguai, que está tentando se desvencilhar um pouco do Mercosul, que é essa união dos países aqui na América do Sul. O primeiro que eu gostaria de perguntar é o que exatamente se caracteriza essa proposta de moeda comum ou moeda única? Muito se discutiu recentemente, a equipe econômica tentou desvencilhar um pouco essa ideia de uma substituição do real ou do peso. Então, teoricamente, o que nós temos já de informação, o que nós temos desse projeto, se nós podemos falar assim, já apresentado, o que caracterizaria essa moeda comum entre os países, tanto Brasil e Argentina, e podendo se estender a outros integrantes aqui do nosso Mercosul? Bom, ok. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Gabriel. É um prazer, Nuno. E Marcos Silva também está aqui presente com vocês aqui, para debatermos esse tema, que é bem interessante e está nos noticiários aqui. Bom, vamos lá. O que nós precisamos entender é que esse projeto, pelo Ministério da Fazenda, que é o Ministério da Economia Brasileiro, ele tem a proposta de criar uma moeda de transação comercial, não é ainda uma moeda que substituirá a moeda do real e o peso argentino. A princípio, essa primeira fase é para que crie-se uma moeda de transação para poder estimular importações e exportações entre Brasil e Argentina. Por quê? Porque a Argentina hoje tem um grande problema na questão das reservas internacionais de dólar. Então, como o peso muito desvalorizado, uma inflação altíssima e uma baixíssima reserva internacional de dólares, a Argentina tem muita dificuldade de concluir as suas importações. E aí o Brasil, junto com seu novo ministro da economia, que é o Fernando Haddad, ele pretende, junto com o secretário executivo, que é o Gabriel Galipo, entre outros integrantes do Ministério, propor essa forma de ajudar os dois países nesse comércio. O que aconteceu que surgiu essa intenção? é porque o Brasil já foi o maior parceiro da Argentina na questão entre transações comerciais. E hoje perdeu lugar para a China. Então, o que acontece? A China acaba facilitando muito para os importadores argentinos quando querem comprar produtos chineses. Então, a China acaba meio que como se fosse financiando, ajudando a financiar a compra por parte dos importadores argentinos dos produtos chineses para que consiga fazer essa transação e a China também consiga exportar as suas matérias-primas, seus bens, enfim, todos que tiverem destino à Argentina. Então, a princípio, é uma moeda transacional para a questão de importação e exportação. Não é ainda no momento uma questão de moeda comum que envolve todo o bloco do Mercosul. Mas há sim a discussão por parte de todos os ministros e também de ministros que já passaram no governo anterior de que possivelmente poderia ser uma boa ideia essa moeda forte e comum do Mercosul. Ok. Nós, a seguir, vamos ter algumas perguntas também sobre isso, sobre algumas possibilidades. Eu gostaria de dar um bocadinho a palavra ao Marco e perguntar como é que os mercados viram isso. Viram isto como um primeiro passo ou como um fim em si mesmo? Como é que… e quais é que são as possibilidades que se criam a partir daqui, mano? Desde já, obrigado pelo convite para estar aqui presente com vocês. É assim, os mercados para já estão com algum, eu não diria ceticismo, mas ainda não dão muita importância, pelo simples motivo, tal e qual como o Rodrigo indicou. Isto é uma moeda que supostamente é apenas e só para as transações comerciais entre Brasil e Argentina. E não tem qualquer outro valor. E terá que estar ligado, certamente, ao valor das duas moedas. Portanto, isto ainda está um bocado no ar como é que será concretizado em termos de prática. E a mim interessa-me muito, é a questão prática, para perceber se realmente tem pernas para andar ou não. Nós, de políticos, já estamos habituados a que exista muita conversa e depois, no final do dia, as coisas não se concretam. É preciso perceber se é, em termos práticos, execuível ou não. Até porque há aqui uma questão que o Rodrigo referiu, que é a Argentina tem problemas de balança, nomeadamente em termos de reservas de moeda, mas o Brasil exporta muitas matérias-primas, todas indexadas ou vendidas com o dólar. Portanto, tróleo, minerais, e portanto, ao Brasil em si, tudo o que é exportações de matérias-primas, serão em dólares. E portanto, não me parece que tenha aqui grande fuga a fazer. E se for noutra moeda qualquer a ser criada, será sempre indexada ao dólar também, ou ao real. Portanto, não há aqui, não estou a ver aqui, sinceramente, para já, grandes benefícios, a não ser aqueles que o Rodrigo indicou, maior comércio, maior facilidade de comércio entre os dois países. Aí sim, mas isso ainda terá aqui alguns constrangimentos práticos para colocar em prática, para colocar em execução. De resto, não traz para já grandes alterações ao panorama, nomeadamente internacional. O que poderá haver aqui é, se realmente depois haver um forcing para se estender a mais países. e, se existirá ou não, que esse é que é o ponto fulcral, interesse de outros blocos em ajudar ou entrar nesta combinação, digamos assim, como por exemplo a Rússia ou a China. Ok? A Rússia, que é preciso não esquecermos, que é um parceiro importante do Brasil na área dos fertilizantes, dos químicos, mas a China, obviamente, pelas questões que o Rodrigo já referiu, poderá ter aqui um interesse para contrapor a importância do dólar, porque aqui o que está em causa também é a questão do dólar, e há dois anos ou três na altura da pandemia dizia-se que o dólar ia morrer, e o que é certo é que passado um ano o dólar estava mais forte do que nunca. E, portanto, vamos tentar perceber se primeiro tem pernas para andar e depois quais é que serão as consequências no curto-médio prazo, e se haverá aqui perspectivas para mais desenvolvimentos, sendo que, como o Rodrigo referiu, é apenas e só para já uma moeda de troca entre dois países. Digamos que na realidade é quase como uma bitcoin entre os dois países. Se quisermos é quase como uma criptomoeda criada entre os dois países. Sendo que um estilo do euro não está em cima da mesa e será extremamente difícil de colocar em prática no curto-médio e, diria mesmo, no longo prazo, dez anos, por exemplo. Mas uma vez aberta a caixa de Pandora, imaginemos Angola, por exemplo, a juntar-se a este bloco? Sim, se bem que Angola, a questão é esta, Angola não sei se terá muito interesse nas relações comerciais com o Brasil e a Argentina. Angola, neste momento, deriva principalmente as suas fontes do dólar. E a questão é, todos os países que compram a Angola têm, se calhar, preferência pelo dólar. Aliás, Angola é um concorrente, digamos assim, indireto do Brasil. Em termos de exportação de petróleo, mas pronto, obviamente não são concorrentes muito acérrimos, porque o petróleo é sempre preciso agora, não é? Não saberemos daqui a cinco anos como é que estará o mercado, como é que será o desenvolvimento dos veículos elétricos e qual será o seu impacto na procura por petróleo, mas para já não estou a ouvir aqui interesse de Angola especificamente nesse campo, desde logo, porque Angola não tem fomentado a sua economia para além da questão do petróleo. Perfeito, Marco. Já aproveitando a sua palavra, até para dar uma visão um pouco mais voltada ao mercado, pela proximidade com o Active Trades, inclusive. Nós tivemos, neste início de ano, um movimento bem interessante do capital internacional, saindo dos Estados Unidos, saindo dos mercados, por exemplo, da Inglaterra. Teve uma pesquisa, inclusive, do Bank of America recentemente, indicando esse movimento e encontrando ali oportunidades tanto no mercado europeu comum, todo na zona do euro, quanto massivamente, claro, nos países emergentes, incluso o Brasil. Então, nós temos os olhares internacionais, de certa forma, apontados para a China, de certa forma, apontados para o Brasil e para outros países em desenvolvimento. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte, esses indícios de uma estrutura de moeda, uma nova moeda comum com a Argentina. Muito se fala sobre o risco desse ativo, o risco de criar uma nova unidade monetária comum entre os dois países. E o risco ficaria totalmente com o Brasil. É visto dessa forma? Essas questões políticas podem estar atrapalhando o Brasil nesse começo de ano? Momento em que todo o olhar internacional está voltado aos mercados emergentes? Como que você avalia o risco que pode trazer essa iniciativa ao mercado brasileiro? E aí eu falo para mercado mesmo, a da visão do investidor internacional. Não, eu acho que neste caso não haverá qualquer tipo de risco, sinceramente, porque eu acho que a ser concretizado será algo ao estilo de criptomoeda. Portanto, é uma coisa que é combinada entre os dois países. Terá provavelmente um PEG, portanto uma indexação ao valor das moedas e se não tiver será ainda mais complicado de conseguir seguir. Portanto, eu acho que não haverá aqui um risco especial para o Brasil e sinceramente nos próximos tempos não me parece sequer que tenha aqui espaço para grandes desenvolvimentos. Até porque, neste momento, os mercados emergentes, como me referiste muito bem, têm tido um olhar extra por parte dos investidores, até porque é preciso perceber que nos Estados Unidos conseguiu-se aferir que o dólar já não ia se fortalecer tanto como fortaleceu o ano passado, porque a Fed basicamente já estava a atingir o valor máximo para os seus juros, portanto, e basicamente é isto que tem comandado a força do dólar, e portanto os investidores começaram a retirar um pouco do seu capital, mas é preciso não esquecer que o início do ano em Wall Street foi fulgurante, nós tivemos o melhor início das primeiras duas semanas, muitíssimo gosto para os índices norte-americanos, portanto poderá ter habido aqui alguma saída, mas os mercados emergentes, até pela questão das matérias-primas que voltaram a valorizar, é preciso não esquecer que, por exemplo, o petróleo, o ouro, o cobre, tudo materiais muito importantes, têm valorizado nas últimas semanas e, portanto, mais uma vez os mercados emergentes, até por outros motivos, porque também não têm tido um comportamento muito bom, a partir de uma determinada altura começam a estar competitivos em termos de valorização, portanto os investidores começam a olhar por outras fontes de rendimento que não seja, por exemplo, Estados Unidos ou Europa. E os mercados emergentes são um local extremamente propício a investimentos médio prazo, longo prazo também. Portanto, aí o mercado viu um pouco dessa forma, ou seja, houve ali, em termos competitivos, interesse para investir nos mercados emergentes, algum desinteresse para retirar, algum desinteresse no dólar, portanto retirando então algum capital, mas não vejo como existe risco para o Brasil, porque considero que isto não será algo ao estilo do euro. Se fosse uma coisa ao estilo do euro, poderia haver aqui um estilo de risco. Assim não, assim é um, como digo, poderá ser um estilo de uma criptomoeda, algo criado, com combinação dos dois países, terá que ser indexado, não estou a ver como é que poderá ser feito de outra forma, e portanto não haverá aqui risco nenhum. Portanto, os países continuarão a pagar de uma forma, no final do dia continuam a pagar o mesmo e a receber o mesmo, e depois trocarão eventualmente por outras moedas que pretendam dólares ou não. Rodrigo, deixe-me chamá-lo de novo à conversa e perguntar-lhe se estão em cima da mesa metas de execução deste projeto. E no caso deste projeto ter um mau caminho, ou seja, no caso de não surtir o efeito desejado, e aqui pedi-lhe para a sua opinião também, que tipo de preço é que estará a Lula da Silva a pagar pelo facto de ter proposto uma coisa que pode mais tarde não ter nenhum tipo de consequência, ou ter um impacto muito diminuto naquilo que é as trocas comerciais entre os dois países, entre os dois grandes países da América Latina, que são o Brasil e a Argentina. Bom, vamos lá. O Marcos colocou alguns pontos muito importantes e deixou muito claro aí a questão desse projeto, dessa moeda aí, digamos, digital, eletrônica, para poder comércio entre os países, mas eu como analista particularmente, eu quero deixar duas observações aqui importantes no que esse projeto pode trazer de algum problema. É o seguinte, de acordo com o problema inflacionário da Argentina e do mau desempenho da própria economia, eu tenho receios de, através mesmo dessa unidade monetária, importarmos inflação da Argentina, porque essa combinação, esse lastro que o Marcos citou, que seria em dólar ou em real, como é que ele vai ser feito? Ele vai ser feito um depósito, num banco central ali, digamos ali, sul-americanos, entre Brasil e Argentina, vai ser feito um depósito de lastro proporcional às atividades econômicas ali de Brasil e Argentina. Então, esse é o primeiro ponto que teria que, os técnicos terão que ficar atentos nesse caso. O segundo ponto que eu verifico e que sou crítico a isto, é que o Brasil, ele tem uma agenda interna, primeiro, a ser resolvida dentro de casa. É muito bom poder ajudar o vizinho e contribuir com os parceiros locais ou regionais que sejam, mas nós também temos muitas pendências internas a serem resolvidas, como problemas de infraestrutura, melhoras da questão do saneamento, avanço em ciência e inovação. E isso tem dividido bastantes opiniões, principalmente do mercado brasileiro, com outros analistas que eu tenho conversado. A grande crítica que os analistas têm feito, de certa forma, em geral, é o seguinte, como iremos ajudar a Argentina se a gente ainda não está fazendo a nossa própria lição de caso? Então, antes de ajudar um parceiro, você tem que resolver seus problemas internos, primeiro. Nós tivemos uma fala da nossa ministra do meio ambiente, que foi lá no fórum de Davos, que é uma fala que ela disse que tem 120 milhões de brasileiros passando fome. Poxa, se tivesse 120 milhões de brasileiros passando fome, o país estava quebrado. Entendeu? Então, assim, não é verdade, não é um dado verídico. Então, o que que acontece? Eu não vejo ali como um time certo para poder entrar nesse projeto, eu sou um crítico dessa forma, até mesmo porque nós temos outras urgências para poder resolver internamente, como teto de gastos, como qualidade da gestão das finanças públicas, e também a busca por uma maior liberdade econômica. Esse é o ponto. E para finalizar, Nuno, a sua pergunta, é que sobre o... como o Lula, né? O Lula, ele teve essa ideia junto com o Ministério, e de certa forma não é ruim, tá? Você tem mesmo que criar laços, fazer parcerias, integrar as regiões, mas os nossos países aqui da América do Sul têm políticas e políticas econômicas muito distintas, em que acaba sendo muito difícil você fazer essa integração toda de moeda comum, tá? Então, assim, vejo como uma boa ideia, tá? Não há tantos riscos assim, como mesmo mencionou o Marcos, tá? Frizo somente a questão de talvez importar ali uma inflação argentina, mas eu deixo aqui a minha análise, que nós temos outros deveres a fazer dentro de casa antes de querer atacar em planos, em planos extra-regional, por exemplo. Perfeito. Deixa eu só comentar um pouco o... Fica à vontade, por favor. Então é exatamente isso, porque isto pode ser apenas um fediver político, um show-off político que beneficia tanto um lado como o outro, neste caso o Brasil, porque como o Rodrigo referiu, o Brasil tem coisas em casa para fazer, e isto sempre, digamos que dilui um pouco as pressões que possam existir, na realidade pode-se estar aqui a fazer alguma coisa, mas eu acho que poderá nem sequer sair do papel. E a outra coisa importante é que, é preciso não esquecer que o Brasil, o principal aliado do Brasil, ou os principais aliados, são os seus clientes. Aliás, isto perante a história toda económica, a maior fonte de paz e de ligação entre países é a questão económica, não é mais nada, a economia é que domina a paz e as relações entre países, e diplomáticas, e isso tudo. E o Brasil é um exportador, portanto, e não é para a Argentina, portanto, isso é que é o importante. Obviamente que é relevante ter países aliados ao nosso lado, mas, digamos que não existe a conjugação de interesses que poderia existir se fosse entre países importadores e exportadores de grandes quantidades, o que não é o caso. No caso da Argentina, até são concorrentes na questão da carne, certo? Na questão da exportação de... E até algumas comodidades agrícolas, inclusive, tá, Nuno? Exato. Nós temos a questão... Não, perfeito. Nós temos algumas questões climáticas na Argentina que estão favorecendo hoje o Brasil por conta da exportação de comodidades agrícolas. Então, em certos setores voltados à exportação, nós temos a concorrência da Argentina. A Argentina, no passado, foi grande, claro, destino de alguns produtos produzidos aqui no Brasil. Sal ali destacando, inclusive, a indústria automotiva, mas hoje essa aliança se enfraqueceu muito e tem muito mais essa relação competitiva em alguns segmentos do que essa integração comercial que hoje está muito mais forte com a China, como o Rodrigo havia mencionado no começo da nossa conversa. Marco, eu gostaria de trazer, inclusive, essa integração dos países da América Latina e principalmente da América do Sul dentro dessa caixa que é dita o Mercosul. O Mercosul a gente fala que é uma caixa porque de efetivas transações um pouco mais facilitadas, de impostos menores, a gente não tem. A gente não tem muita integração entre os países aqui da América do Sul e agora o Brasil parece que está tentando dar mais um passo na direção, voltar aquelas políticas de desenvolvimento regional. Como que isso é visto internacionalmente? Para além da moeda, nós também temos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentando o uso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para insuflar economias aqui na América Latina, principalmente na América do Sul, financiar alguns projetos de infraestrutura. Nós temos essas conversas com o presidente do Uruguai para evitar essa aproximação da China e deixar o Mercosul um pouco mais aliado, um pouco mais conjunto. São vistas oportunidades nessa relação entre os países aqui da região, oportunidades suficientes para justificar essa intentona com a moeda comum entre Brasil e Argentina, essa intentona com o BNDES para financiar projetos de infraestrutura. como internacionalmente é visto essa aproximação do Brasil com os países que aqui estão postos e não, por exemplo, com a China que está reabrindo a sua economia, com os Estados Unidos que estão ali tentando enfrentar a inflação e na mesma medida não prejudicar a economia. Como que é vista essa posição neste momento, que é um momento bem delicado da economia internacional, do Brasil? Refere-se num tema importante, é um momento delicado, neste momento não se sabe para onde é que daqui a seis anos estamos a caminhar. Será por uma recessão? Se sim, qual a dimensão dela? Se bem que existem aqui alguns focos diferentes pelo mundo no que respeita ao crescimento económico. Não sabemos neste momento, por exemplo, se a China está realmente em recessão, porque os dados que são libertados são sempre vistos com algum ceticismo. A questão é esta, o Brasil é um enorme, tem um enorme potencial, aliás, já há muito tempo, mas quanto mais as matérias-primas têm preços elevados, mais potencial o Brasil tem. O Brasil com uma estabilidade política e com agendas económicas realmente de crescimento e com uma estratégia muito bem implementada teria potencial e tem potencial para ser uma das principais economias do mundo, diria mesmo, estando em terceiro ou quarto lugar. Não tenhamos aqui grandes dúvidas porque é isso, não têm conseguido satisfazer esse potencial pelas questões políticas que já sabemos, não é? E, obviamente, que existe muito interesse em que nas Américas, porque é preciso ver que isto também é uma questão de continente, parece que não, mas as Américas num todo, a América do Norte dos Estados Unidos também é importante, até porque os Estados Unidos têm muita ligação com aqueles países da América do Sul mais perto deles, não é? Mas têm interesse também em ter uma ligação com o Brasil, com a Argentina e o Brasil tem também muito interesse em estar interligado e o Brasil aqui é que tem o maior poder de interligação entre os países da América do Sul e, portanto, é do Brasil que se espera que tenha, que saia o fomento para o Mercosul e é importante que se realmente tiver uma rotativa, se realmente houver uma demonstração que é para ir para a frente, então e depois os outros grandes blocos, e referiste a questão da China que é muito importante, porque tanto os Estados Unidos como a Europa têm interesse em que a China não continua a dominar através do soft power que tem, nomeadamente, por exemplo, em Angola e em África, através daquele instrumento que o Rodrigo referiu que é do empréstimo, acho que foi o Rodrigo referiu dos empréstimos, que isso é a forma como a China tem de agarrar os países, mas a Europa e apesar de ser um forte cliente da China e os Estados Unidos têm interesse em que exista aqui uma menor garra da China nesses países e, obviamente, que depois, se houver pretensão, se houver no horizonte real a ideia do Mercosul e de um grupo de países bastante mais interligados, aí sim a Europa, a União Europeia, terá muito mais potencial e intenções de se interligar com o Mercosul, aí Portugal será, obviamente, o principal elo de ligação entre a América do Sul, Portugal e não só, mas Espanha, mas Portugal, porque é quem está mais ligado com o principal player da América do Sul, que é o Brasil, volto a dizer que o Brasil é que tem um potencial gigantesco, não só pelo número de pessoas, mas pela quantidade de indústria consegue e tem potencial para produzir, e, portanto, os mercados querem mesmo que exista um Brasil muito forte, aliás, continuam e sempre continuam a investir no mercado brasileiro acionista e, assim que há uma abertura, os investidores entram no mercado. Resta agora colocar em prática e dar a visibilidade da retórica política em medidas concretas. E, a partir do momento em que isso consiga, ou seja, colocado em prática, então depois os grandes blocos veem que isso é sério e começam-se a aproximar. Existe aqui o risco que é, por enquanto, as matérias-primas estão em preços elevados. Se as matérias-primas descerem para metade do valor onde já tiveram, aí o poder do Brasil reduz substancialmente. E o Brasil começa a ter problemas internos ao nível dos económicos para além daqueles que já têm. E aí o projeto provavelmente perde fulgoto. Portanto, é importante agora que o Brasil tem potencial e está a receber bastantes receitas através das matérias-primas que dê andamento a isto. Agora, também sabemos que em termos políticos as coisas não estão fáceis por lula, não é? Porque apesar de ter o controle, não pode fazer aquilo que quer, mas já não tem aquilo que teve da primeira vez que passou por lá. Já não tem o poder político total. Portanto, vamos ver como é que as coisas vão correr. Mas os mercados, obviamente, que tudo o que diga respeito a maior economia, mais liberdade de circulação de bens, pessoas e mais interligação, mais trocas comerciais, o mercado agradece e gosta disso e investe. É preciso é que se passe da retórica para os atos. Perfeito. E Nuno, inclusive, só lembrando aqui que nós temos um acordo entre Mercosul e União Europeia, que já foi assinado, já foi fechado, está em aprovação. Ou seja, a aprovação pode demorar 30 anos, 40 anos. Mas o Mercosul é uma grande porta para o Brasil entrar nessa faixa de comércio livre com a União Europeia. Então, nós temos isso ainda em discussão. Era isso mesmo que eu ia, por acaso eu ia pegar por aí, já que abrimos a questão da vertente do Mercosul. De facto, ainda recentemente, a Presidente da Comissão Europeia disse que a União Europeia tinha a obrigação de aproveitar uma janela de oportunidade única para fazer este acordo. Mas, no entanto, nós continuamos, e esta era a minha pergunta para o Rodrigo neste aspecto, continuamos a ver alguns países da União Europeia a colocar em traves e cada vez mais condições ao Brasil, nomeadamente no que diz respeito a questões ambientais, que talvez agora, sob a presidência de Lula da Silva, talvez se consiga ultrapassar. Mas como é que vocês veem desse lado esta diferença entre, neste caso, entre a retórica de que é precisa aproximar e depois as dificuldades colocadas como país, e não vamos estar aqui a dizer, não vamos aqui estar a esconder o nome dos países entre todos os da União Europeia, estamos a falar da França. A França tem um objectivo claro que é um país de forte componente agrícola e que provavelmente é também por causa disso que quer bloquear a entrada do Brasil ou quer criar mais dificuldades. Como é que vocês veem aí a diferença entre a retórica e depois aquilo que é as dificuldades exigidas ao Brasil para a ratificação deste acordo? Bom, boa pergunta, viu Nuno? Só tem um pouquinho do barulho do patch aqui do lado, mas eu peço desculpas, tá? E aí o que que acontece? Eu vou só relembrar um outro ponto dessa integração da moeda comum e eu concordo muito com o Gabriel, com o Marcos, sobre o Brasil ser esse líder de puxar o Mercosul, de tentar essa integração, fortalecer o bloco e tudo isso é muito importante, né? O único problema que nós temos, o único assim, acho que não só o único, mas um dos, é a questão das políticas econômicas praticadas por esses países, mais uma vez eu quero frisar, os países da América do Sul possuem baixo rate perante os investidores, não tem uma qualidade fiscal das suas finanças públicas e também possuem políticas difíceis, onde os agentes econômicos não possuem muita segurança, como os investidores e o mercado, por exemplo, com esses países, tá? Então você pega casos como a Venezuela, Bolívia, sabe? Entre outros. Então assim, é muito difícil ter esse plano de fazer essa integração, porque uma integração de uma moeda comum, ela exige duas coisas, a integração monetária e a integração fiscal. Os países devem estar com o seu lado fiscal bem resolvidos, tá? Já não podem mais tomar todas as decisões por si só, porque se tiver uma moeda em comum é um bloco somente, tá? E isso é muito difícil e leva tempo para ser concretizado, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero frisar aqui. Então assim, todos os países do Mercosul, quando ouviram dizer sobre moeda comum, todos se interessaram, com certeza, tá? Agora precisa que cada país desse faça o seu dever de casa, tá? Busque a qualidade da gestão, da transparência, principalmente dos dados, dos dados econômicos, para que esse projeto avance. Existe um estudo de que em breve, em 20 anos, 20, 25 anos, haverá aí 5 ou 6 moedas principais no mundo, tá? E uma moeda do Mercosul poderia ser uma delas, né? Então assim, poderia ser uma delas e ser chance de boa competitividade para todo esse bloco. E agora, respondendo a parte final da pergunta do Nuno, sobre a questão da Europa, né? Ver essa parte do Brasil, desse, como é que eu vou dizer, desse laço, desse projeto de ligação do acordo do Mercosul com o Mercosul com a União Europeia, para a Europa é muito bom, porque com esses países mais integrados, pode até melhorar esse trânsito entre os negócios, uma vez também que o Brasil se preocupe e faça a sua parte na questão do clima, tá? De cuidar do meio ambiente, de poder fazer jus às regras internacionais de proteção, tá? Então isso é uma pauta que está muito em voga hoje em dia. Então, essa é a minha consideração, acho que pode ser de muito valor, tá? Uma moeda seria excelente, eu torço por isso, mas vejo um pouco o ceticismo por parte dos demais países, se realmente estariam dispostos, tá? A fazerem o seu dever de casa, tá? Para essa questão de uma união monetária em comum. Muito bem. Maravilha. Certíssimo. Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso programa, então eu gostaria de deixar esse último espaço para as últimas considerações. Agradeço imensamente a participação de ambos, de Marco Silva e também de Rodrigo Simões. Muito obrigado por estarem conosco, comigo e com o Nuno Vinha, do Jornal Econômico, durante esse Atlantic Connection. Eu também gostaria de agradecer. Deixando-me só uma última consideração. Fique à vontade. Em relação ao Mercosul, em relação ao Brasil, em relação à América em si, é importante, porque no final do dia é isto que manda nos desenvolvimentos. Neste momento, como nós temos perfeita consciência, temos dois blocos, aquele bloco oriental e o bloco ocidental, China-Rússia com ligações não muito estreitas, mas também sem desligar, portanto a China da Rússia e mais outros países, e depois temos os Estados Unidos e a Europa. E é importante perceber que daqui para a frente, se nada se alterar no panorama político, o interesse destes dois blocos é agarrar, é ter ligações mais estreitas com os restantes blocos. Nomeadamente com o Mercosul e depois com o bloco africano, sendo que o Mercosul tem mais potencial desenvolvimento, neste momento está mais desenvolvido, do que o bloco africano. Portanto, isto é o que decorre por trás do panorama, como é que a Europa, a União Europeia e os Estados Unidos não deixam que esses blocos se liem potencialmente com o outro bloco que já tem, através da China, e é isso é que depois vai movimentando e vai fazendo acelerar ou atrasar os projetos, como por exemplo o acordo entre a Europa e o Mercosul, que apesar da França estar reticente, e se de um momento para o outro, se a questão energética ditasse, isso desbloqueava-se instantaneamente e resolvia-se o problema, que repare-se, levou até que os Estados Unidos libertassem aqui um bocado as rédeas em relação à Venezuela, a algo que era praticamente impossível ou impensável aqui há um ano, por exemplo. Portanto, isto tudo no final do dia, havendo interesse político, as coisas resolvem-se. Bom, eu vou deixar minha consideração aqui, dizer aqui que foi um prazer estar aqui na discussão com os colegas e falar que toda a integração é muito importante, todas as parcerias, sabe? O respeito às leis, principalmente às questões ambientais, que hoje é uma pauta em voga muito importante, e que o Brasil, vendo aqui do lado de cá, o mercado, ele olha aqui do lado de cá, que o Brasil, ele tem alguns deveres a ser feito no curto prazo, que mais uma vez, que é a questão fiscal, a questão de trazer competitividade para a indústria, ajudar na industrialização do país, porque o Brasil vem perdendo espaço da sua indústria já há um bom tempo, e ter uma atenção e cuidado sobre essa questão de utilizar os bancos públicos e principalmente o BNDES para financiar parceiros regionais e qualquer tipo de obra ou investimento fora do nosso país, seja, já visto que nós temos já problemas de devedores e dependências por esses próprios países da América do Sul, de não ter ainda honrado os compromissos com o próprio BNDES, referente a investimentos e empréstimos no passado recente. Então, esse é que eu deixo um alerta, e também é o que eu comento com toda a universidade, todos os investidores com quem eu converso, os empresários, para que terem atenção na gestão dos seus investimentos, ter cautela e aguardar a cena dos próximos capítulos em relação à política. Eu caí a minha ligação, mas entretanto voltei, mas era só para dizer uma coisa, se nós vamos entrar na desconfiança entre elementos ou players dentro do mesmo bloco, como é o caso da desconfiança natural que ainda existe entre a União Europeia e os próprios Estados Unidos, aí tínhamos matéria para mais um programa de mais uns 40 minutos, mas isso deixamos para uma próxima oportunidade. Eu gostaria de agradecer a ambos pela vossa presença, pelos vossos muito bons comentários sobre esta matéria, que é uma matéria ainda muito recente, mas que acho que falaram brilhantemente sobre os temas de risco, sobre os temas de prazo, sobre os temas de o que é que está no equilíbrio desta balança, digamos assim, e gostaria de, mais uma vez, até em nome do Jornal Económico, deixarem aberto um convite para uma próxima oportunidade, para um outro tema, em que se possam juntar a nós, para esclarecer e informar os nossos ouvintes, e quem nos vê e quem nos lê, não só em Portugal, como também no Brasil. A ambos, muito obrigado mais uma vez. Gabriel, foi um prazer mais uma vez, eu não sei se é a última vez que estamos em programa, esperemos que não. Olha só, o prazer é todo meu. Se for, é até uma próxima. Se não for, pois que... Então até para a semana, de qualquer maneira. Maravilha. Obrigado mais uma vez a todos. Abraço, até. Obrigado, gente. Um grande abraço. Eu gostaria só de chamar todos que estão nos assistindo nesse momento, lembrando, o Atlântico Conex é uma parceria do Jornal Econômico de Portugal com a BMC News, e tem diversos episódios para você que chegou aqui neste momento também acompanhar. Então entre ou no YouTube do Jornal Econômico, ou no YouTube da BMC News, nós temos todos os episódios já publicados, e uma playlist com todos eles, então acompanhem esse nosso programa, e nós voltamos apenas na semana que vem. Então um abraço a todos, tchau, tchau. Obrigado.